Agora vamos levar você para dar uma volta com a gente nos esportivos da AMG. Selma Moraes pilotou os carros. O programa Bahia Motor está no AMG Performance Tour. Aqui no Autoro Velote Itá, interior de São Paulo, eu estou ao lado de Thiago. Thiago é o expert dessa máquina aqui, que é o E43V6 com 401 cv de potência e 53 kg de torque. É para a gente brincar. Claro que eu não vou fazer o que o Thiago faria, mas eu vou tentar me divertir aqui na maravilhosa pista de Velote Itá. Já andei num outro modelo ali com 300 e poucos cv de potência e agora vamos nesse aqui com 400 e 1 cv de potência. Ok? Programa Bahia Motor na pista do Autôndromo Velote Itá. Tiago, quais são as grandes características desse carro aqui para ele ser de alta performance além dos 400 e 1 cv de potência? O E43, ele entrega bastante luxo, que a gente pode ver até pelo painel, ele tem bastante luxo. Mas agregado a esse luxo, o que a gente tem? Ele tem um câmbio de 9 velocidades, pode passar no pedal shift, na borboleta no caso, de 9 velocidades. Aliado a esse motor 3.0, V6 Biturro, de 401 cv. Assentadinho no chão, grudadinho no chão. Grudadinho no chão e para ajudar mais ainda na estabilidade, o sistema de tração, isso, 4Matic. Então a gente tem o tempo todo quatro rodas tracionadas. Grudada no chão. Grudada no chão. Grudada no chão. Só que Шант. Isso mantém a direita e pode acelerar mais um pouco. Se você sentir a força dos 400 cv. Aí beleza, ele pode começar a frear. Isso, a frenagem novamente. Suave, 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 suave também, né? Ele é extremamente preciso. Então o tanto que acelera é o tanto que ele freia também. Então é um parco em conjunto bem equilibrado. Uma mini aula para você que curte o Programa Bahia Motor, tá? Mais uma vez, Programa Bahia Motor. Aqui na pista do Velocitar, agora eu estou com uma MG GTR. GTR, bem real. 585 cavalos de potência. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa marca. O que a gente vai sentir aqui de bastante novidade é a traseira dela. Você vai sentir que a traseira do carro, ela acompanha bem a frente pelo fato de ter o eixo traseiro direcional. Você vai sentir uma grande presença de torque, porque são praticamente quase 90 kg a 81.9. Dá uma aceleradinha aqui para você perceber a facilidade que ele... Que ele chega no que eu quero. Isso. Pode manter essa velocidade mesmo para a gente controlar essa curva. Isso. Pode virar aqui, pode virar. Olha a traseira dela que legal. Percebeu? Percebeu que bacana? Nossa, não joga nada. Ele vai junto. Vai junto. Olha que bacana. Perceba nessa sequência de curvas aqui como ela contorna fácil. E como a traseira acompanha bem a frente. Não desliza nada. Parece que o carro tem uma dobra no meio. Querida, só que tudo que é bom acaba também, né? É uma pena. Infelizmente. É uma pena. Para que você ketiga diversa Contra por perfis ourinos. P Miguel Álvares ona se buscar na torcida? Quero assim. O 34 partidas. O 35 parte. Este Dead 건데. Activo sensbere Emptológico.